Olá, estamos aqui com o primeiro Bate-Bola Copa do Mundo 2014 Isso aí, estamos muito animados aqui com isso E hoje vamos falar das eliminatórias do Amistoso entre Brasil, Costa Rica e Brasil e México Temos um convidado especial, vamos chamar ele para cá Vem, pode vir, dá oi Oi O que você está achando da Argentina nessas eliminatórias? É Boa Boa? Legal, então sempre a gente espera a gente chamar E você, o que você está achando do Brasil nessas eliminatórias? Nesses dois Amistosos que teve O contra Costa Rica foi muito terrível E o contra o México Ele se superou É, se superou Isso aí, vamos fazer a propaganda dos Luquitos E é muito lindo Luquitos, muito bom esses chips, cobra 80 centavos ali na pagada do Luquitos Continuando aqui Vamos falar agora da... O que você acha da taxa da Argentina nas eliminatórias? Ah, esse... O primeiro jogo foi muito bom Muito bom 3 gols de Guain E um de Messi E um de Messi E o segundo jogo? Ah, o segundo jogo eu achei que não foi bom Porque ela teve uma derrota inesperada contra a Venezuela de 1 a 0 Ah, o de Amoribheta É... Não sei... É que ele joga na Venezuela de Peru E o Peru Ah... É o Peru E o José Guerreiro lá Tá jogando... É um caralho de medo Esse aí vai dar problema na copa Esse cara dá problema É um dos artilheiros do Peru É um dos esperanças de gol para a 2NK E o Uruguai? O Uruguai tá sendo bem Primeiro lugar É... Não tão bem, né? Porque ele patou o segundo jogo Aqui estamos tendo um ar mistoso Xbox 360 Xbox 2011 Argentina E Alemanha É... E lembrando a copa do mundo 2010 Quarta-feira não Ainda tá 0 a 0 aqui É... Se sair algum gol a gente vir... É... Vai... Mas vamos continuar A gente tem um... Um blog na internet Pra vocês verem Que é... Pode falar Deolionacopa.wordpress.com Deolionacopa2014 Deolionacopa2014.wordpress.com Então... Hoje nós estamos sem a nossa câmera Wagner E Wagner Ele vai vir no próximo programa Que vai acontecer... Toda semana Vamos chamar de novo o nosso convidado especial Pra ele falar dos asiáticos E aí Qual é o melhor asiático na sua opinião? Japão que fez o 8 a 0 Japão que fez o 8 a 0 É... 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 E na sua opinião qual que é o melhor asiático? Acho que é o... E é... Japão Já está no melhor mesmo Já está classificado pra Copa das Compasias da França Que é... Quem ganha a Copa Asiática Junto com o Brasil Que está lá na vida da casa Uruguai que ganhou a Copa América E Espanha que ganhou a última Copa E mais alguns que ainda vão se classificar Meus campos continuem em frente Isso aí E... E agora? Agora nós vamos fazer um rápido... Iminar... É... Um rápido intervalo Já voltamos com as eliminatórias Da Copa É... 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 É...